E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, vamos coletar aqui, ó Olha aí que beleza, hein? Aí sim, o evento continua, mas não vou jogar A gente já desbloqueou o principal, que era desbloquear a personagem Dá pra evoluir ela, mas tá de boa Falta cinco dias pra acabar E eu só jogo gravando Aí meio que demoraria, não sei nem se eu acabaria em cinco dias os três capítulos, tá bom? Mas tá bom, desbloqueamos ela, já tá bom É isso Bom, vamos seguir o modo história, tá ela aqui, ó Perfeito? Vamos seguir o modo história principal A gente tá no ato três, capítulo seis Tem várias coisas pra gente poder evoluir aqui, ó Nosso objetivo nas séries é completar a história, né? É... não quer dizer que no futuro eu não vá jogar algum outro evento, tá, galera? Talvez agora eu devo jogar mais pra desbloquear Tipo, passo só o primeiro pra desbloquear o personagem aliado e pronto, né? Vamos lá, vamos aqui, ó Vamos iniciar as muitas melhorias Será que eu vou conseguir um item lendário? Eu acho muito difícil Mas... Vamos ver, né? Não quer dizer que eu vou ganhar, né, galera? Não quer dizer... Que eu vou ganhar, infelizmente Mas a gente vai estar mais forte Com certeza Olha aí, ó Aqui já vai dar pra melhorar Olha que beleza Já vai pro azul Um monte de capacete Elmo Aqui vai pro azul Mais, ó No início da batalha Restaura a vida para 20% Para 20% Infelizmente é para 20% Ô, louco Olha isso Temos uma também Cronômetro Da batalha Mais 5 segundos Interessante Né? Vamos lá É muita troca de item, meu parceiro Tá acabando, tá acabando Boa Acho que não vai dar pra melhorar a arma, né? Tem uma arma da minha ali, ó Mas não vai muito longe, não Pelo jeito Só aquela ali mesmo E pronto E é isso aí, né? Pronto Então, ó Vamos pensar Ó Eu tenho roupa Épica Estrela A única roupa que eu tenho aqui é épica Então eu não vou trocar a roupa Eu tenho magia Épica Estrela Então eu não vou trocar Eu tenho, vamos lá Arma Épica Essa aqui também Mas eu prefiro essa aqui Que a gente tá usando aí Tô acostumado com ela, né? Arma de longo alcance Épica Eu tenho aqui Mas eu não tenho aqui Então eu vou continuar com essa Então já pode até Fazer a melhoria, ó Aqui também já pode fazer a melhoria A roupa também já pode fazer a melhoria Pronto O de longo alcance Também Perfeito? Agora O elmo Olha só Nós temos esse aqui Chance de acerto inimigo bem sucedido Na cabeça reduzido Chance de receber um choque reduzido Tá E temos esse Que é no início da batalha Restaura a vida para 20% Então Se eu tiver terminado uma batalha E tiver com menos de 20% de vida Isso aqui vai restaurar para 20% E não em 20% Então se eu tiver 10% de vida Vai ser restaurado para 20% Se eu tiver 20% Vai ficar em 20% Se eu tiver 19% Vai restaurar para 20% Um só, no caso, né? Se fosse restaurar a vida em 20% Eu já tava usando isso aqui há muito tempo Seria lendário, né? É O cronômetro da batalha Mais 5 segundos É muito bom Eu acho que eu vou trocar de elmo, galera Isso aqui é muito bom E isso aqui Numa certa circunstância ali É bom Esse, mano O primeiro aqui é bom E esse não Eu não ligo para esse Receber um choque Galera fala também Que esse choque tem a ver com Perder a arma, né? Tem a ver com perder a arma Se eu não me engano Eu vou Eu vou com esse aqui, galera Vou com esse O cronômetro da batalha Mais 10 ajuda Depois, né? Vamos vir aqui Reiniciar Vem aqui E aprimora o máximo Chegou ao nível 30 E é isso Então É assim que a gente tá 31, 32, 30, 32, 33 Mais a menina aqui que a gente não tinha antes Agora a gente tem Né? Desbloquear Acho que eu vou no máximo desbloquear os personagens Pronto Acredito que No futuro Esse evento vai retornar Então vou poder pegar mais cópias dela De uma forma mais fácil Talvez Né? Vamos lá, então? Bora Estamos mais fortes Mas não quer dizer Que venceremos Depende da carta, né? Se o jogo puder ajudar aí Com uma carta maneira Algumas Ahn... Vou de veneno Bora Calma Que ela é a barrinha da mulher, né? Barrinha roxa lá, ó É A da personagem que a gente desbloqueou Quando eu chequei no final Ganho Mais porcentagem de dano, né? Eu vou em Aura de fogo Quero fazer um deck de Aura de fogo Já tomei muito dano, velho Já tomei dano demais Né? Mas vamos lá Meu Deus Olha essa magia Causou nada de dano O que tá acontecendo? Daí Bora Dano crítico, né? Dano mágico Eu vou de quarto ataque Furo bloqueio Bora Eu quero mais item de Aura de fogo Se puder vir Tá vendo? Agora a gente tá com 70 segundos na batalha Antes a gente tava com 65, né? Graças ao Elmo Que a gente Equipou Não pegou Não pegou Pô, na minha vida, velho Meu Deus do céu Dano do veneno E vou ver o vídeo aqui Vambora Voltei, galera Vamos nessa Vamos nessa É o seguinte Esse capacete aí vai restaurar pra 20% da minha vida Tá em 20%? Eu nem sei Deve tá já, né? Mereci, tá bom? Vou ver o vídeo aqui Voltei, galera Vamos lá Perderam a farofa Era só esperar o cara atacar, velho Mas é burro, viu? Magia nossa Tá muito fraco aí Tá muito fraquinha Já gastei o vídeo Joguei mal, né? Joguei mal Pena que eu joguei mal Já gastei o vídeo Brincadeira, viu? Aí, ó Vem com o escudo agora É brincadeira Calma Tá Boa Ferro Perdi muita vida Eu vou de instinto de sobrevivência E vamos nessa Joguei mal os primeiros rounds lá Esse aqui também eu joguei mal, né? O meu personagem com o escudo é chato, hein? Pelo amor Pô, tem que aumentar o dano da minha magia Já o que eu tô fazendo toda hora Isso aqui não é melhor Magia rápida Bora Ainda vai ter aquela cura Se eu chegar nela Se eu chegar nela Pô, suponho a gente tá com mais vida que eu, velho Não, é covardia Vou usar Porque eu quero evitar problema Tá aí Eu achei que eu Estaria mais forte de equipamento Dano mágico Daqui é bom, mas é dano mágico Ou daqui Ou daqui Eu achei que eu teria melhor de equipamento Pelo tempo que eu fiquei sem jogar a história, né? Tipo, o dano que eu causo Eu achei que eu teria uma Quando eu causasse dano Eu achei que eu, sabe Veria uma diferença grande Mas não tô vendo, não Aqui já era É, será que eu vou voltar com 20% da vida? Vamos ver Dano Ah, vamos ver Pera aí Não Tinha que contar agora Pra depois te curar Me ajuda e Será que fez? Acho que fez, hein? Contou Parece que veio pra cá direto Aí depois curou Né? Então acho que eu voltei com 20% da vida E depois veio a cura Eu acho, tá? Não sei Bora Pera aqui Pegou Ah O que aconteceu? Mano, entendi O que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos ver vídeo, não Tá bom Tá errado Isso aí tá errado Eu que acertei ela E ela causou um dano violento em mim Aí é brincadeira É o jogo que tá trollando nós Até onde a gente vai aqui? Só até ali É brincadeira, viu? Mano Trollou, hein? Eu joguei mal Principalmente no início Perdi muita vida Bora Pela Múvio Eu aqui eu tava com um deck bom De magia Né? Né? Todo quarto ataque Furo bloqueio E vamos nessa Boa Ainda assim Tô levando muito dano de início Imposto mais dano Do primeiro round Já que eu tô levando muito dano Eu vou aqui Instinto Sobrevência Vou na aura Quero fazer um deck de aura Só que tem que vir coisa forte pra gente É As outras cartas Tem que complementar, né? Fazer a aura ficar forte Senão não adianta nada Boa Perfeito Aí, ó Bora Se o jogo mandar uma sequência De cartas que melhoram a aura Vai ficar bruto, tá? Calma Calma Agora eu tenho que conseguir voltar a aura Acertar uma arma de aimerço Que eu vou ver o vídeo Com certeza Vou ver o vídeo Voltei, galera Tá aí, ó A hora de fogo Top Eu não tive que assistir os vídeos de tudo Não tem mais vídeo Nessa rodada É que não tinha Não veio nada Sabe? Interessante Sem ser Com relação à aura de fogo Então Nossa É brincadeira Olha o dano que eu levei Pior que eu não consigo voltar com a aura Eu tenho que pegar aquele que acerta o crítico Gera aura Tem que achar aquela habilidade Vamos aumentar a aura aqui É isso Tomei muito dano já Eu não tô muito protegido também Qualquer coisinha eu perco um montão de vida Boa Errou Ai, ai Vamos ver o vídeo Vamos lá Voltei, galera Vamos lá Eu tenho que pegar aquela que acerta o crítico Gera aura Se não, eu vou ter aura só no início Aí já era O deck é focado na aura Eu só tenho ela no início Me dá lá, jogo Me dá lá Dano crítico E vou ver o vídeo aqui Voltei, galera Bora Tanto faz Eu vou gastar Eu tenho que gastar Cristal também Cristal lá com os Baús Acho que dá pra comprar dois Eu vou lá comprar Cinca baixa aqui Porque não tem muito Porque ficar guardando agora Não tem muito motivo Vamos lá Se eu não conseguir o negócio que faz a aura voltar Não vai adiantar nada Já era Olha Olha o dano Sai fora Eu preciso do escudo também O escudo protegeria disso aí O escudo é muito importante O escudo protegeria Brincadeira, né? Cara, eu vou te dar no crítico, velho Já tá bem ruim Acabando aqui eu vou ver Vou abrir dois baús Torcer pra vir coisa boa Difícil, né? Quem sabe, né? Vai que Ah, me acertou Que mentira, cara Não entendi Foi nada Mas enfim Vamos lá O primeiro Tem coisa aqui Bom Falta só mais um Vamos lá Dá pra comprar dois Pelo amor Pelo amor É isso Vamos lá Vamos tentar de novo Bora Eu tô levando muito dano Qualquer dano que eu tô levando Eu perco metade da vida Eu perco metade da vida Tá errado isso aí Eu tenho que pegar o escudo O mais rápido possível Dano crítico Bora Deu uma travadona aqui Deu uma travadona aqui Coideira Coideira Eu preciso do escudo Eu preciso do escudo Vamos de veneno É o jeito, né? Bora Tá vindo um pouco Pouca carta lendária também, né? Vem aquela lá De usar magia Magia várias vezes Só aquela também Eu não tenho Errou Bora Preciso do escudo Desde o início Aumentar o número de veneno E vambora Eu preciso do escudo Desde o início Boa Aqui a gente foi bem No tempo certo Dano do veneno E vou ver o vídeo aqui Voltei, galera Tá aí Gemas Cristais Rubis Rubi não é, né? Enfim Bora Boa Pegou magia duas vezes, viu? Acertos bloqueados Infligem veneno Nosso técnico de veneno Tá bruto, hein? Acertos bloqueados Não faz sentido Seria bloqueios Infligem veneno Não acertos bloqueados Porque se foi bloqueado Não foi um acerto Ou estou errado Ah, olha isso Enfim Voltei, galera Vamos lá Mano É brincadeira É brincadeira, viu? Não Mano Peirei na farofa Aquela hora Acerto Percebe diabos Infligem veneno Nosso técnico de veneno Tá muito bom Mas eu fui burro Aquela hora Fui burro Aquela hora Várias horas Eu sou burro Tomou Pegou 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 Perfeito Mais veneno Mano O veneno Tá bruto demais Nosso veneno Está bruto demais Bora Só que eu tenho que chegar No chefe Também Sai daqui Boa Magia Evita Evita Foi bom Foi bom Retribuição Aí sim O jogo Eu preciso do escudo Em jogo Cadê o escudo? Vai vir a cura Agora Acho que agora Talvez não era a hora Será? Com certeza Não era a hora Perdi cura Mas tá bom Perdi Um pouco Vamos ver Pegou Pegou Pega Pega Cuidado Recua Lança Cabeça Nossa Se ele conseguisse Percetar Eu ia ficar nervoso Vai veneno Vai veneno Vai a sua Veneno Vai veneno É sua É sua Bora Vou ver O vídeo Aqui Porque o deck Tá Tá de veneno E tá interessante Vamos ver o vídeo Aqui Voltei Galera Vamos aumentar Esse veneno Tá pouco Tá pouco Eu quero pelo menos Chegar no chefe Pra perder Pra ele Ai não O jogo Vai veneno Faz a sua Olha o tempo Que eu levei Retribuição Ali Dano Do veneno E é isso É Passarinho É o passaria Fortão Vou durar Três segundos Vou durar Três segundos Cala a boca Fui eu Sai daqui Sai daqui Três segundos Ai Não deu pra fugir Muita vida 54 mil Eu tenho que fortalecer Mais Tô fraco Estou fraco Estou fraco Tem que ver vídeo Que não tem jeito Vamos lá Voltei Galera É isso Acho que nem Para melhorar Aqui não Brincadeira Tô quase Com isso Aqui lendário Olha esse aqui Um acerto Mágico Dá mais 7% De chance De crítico Na batalha Ou seja Se eu acertar Três acertos Mágicos Eu já vou ter 21% De chance De crítico Se eu pego Aquela habilidade Que dá 10% 20% 30% De chance Aí vai Pra 51% De chance Isso aqui É muito bom Isso aqui Acumula É na batalha Não é Em toda A trajetória Só naquela Batalha Então Se em uma batalha Eu acertar Duas vezes Se no boss Eu acertar Duas vezes Aqui nele Eu já vou ter 14% De chance De crítico É bom É bom Mas não tem Lendar ainda não É isso Amanhã a gente volta Então mais forte Não foi o suficiente Eu imaginei Que não daria Certo É Acho que em nenhum Momento aqui Eu peguei o escudo Eu preciso pegar o escudo Ele é importantíssimo Pra chegar no final É isso Amanhã a gente volta Beleza Espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo